Foi lançado hoje o Circuito de Jogos Digitais para estudantes do SESC e do Instituto Federal de Brasília. Iniciativa do Ministério do Esporte. Bom, o objetivo é promover o ensino de carreiras relacionadas a ambientes virtuais. A promessa é também de montar salas itinerantes para a prática do esporte digital aqui no DF. Essa cerimônia de lançamento do Circuito de Jogos Digitais foi feita na unidade do SESC, que fica lá em Taguatinga Norte.